Oi, quick update pra você, só pra não te deixar em branco, não estou drogado não, tô muito bem obrigado, claro que eu tô com um monte de remédio, porque a única forma de aguentar nessa queimação, dor, então eu não sofro, mas 3 horas da manhã de ontem eu comecei a sentir muita queimação na pele, parecia que tava numa churrascaria mesmo, sabe? Isso acontece com uma certa frequência, tipo 2, 3 horas da manhã a perna assa, parece que tem fogo, aí claro, as enfermeiras vieram, me deram remedinho pra passar essa sensação horrorosa, e aí passou, mas deu assim tipo meia hora, começou uma coceira, já falei aqui, parece que eu tô com sarna, não passa, e olha, me deram remédio, não, não, enfim, aí eu não consegui dormir né, não consegui dormir, quer dizer, tentei ao máximo, virei de um lado pro outro da cama, virei, 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 aí claro, 5 horas da manhã eles começaram todo o serviço aqui, aí limpar tudo, aquela barulheira, 5 e 15 vieram me dar a injeção na barriga, aí a partir daí já não parou mais né, remédio chegando mais, café da manhã, um monte de coisa, tomar banho, e depois que eu acabei de tomar banho e mostrei essas coisas pra você, eu pensei ah, vou dar uma dormidinha aqui né, tô na cadeira, não consigo, não entendo, eu tô dormindo com uma facilidade absurda, eu encosto, fecho o olho e durmo, mas eu não tô dormindo, parece que é pra me deixar nesse estado mesmo, então, vou ficar assim nessa canseira mesmo, vou ter um dia de muita canseira, mas acho que a noite eu vou dormir feito um anjo né, bom, coçando como um cachorro sarnento, já me deram remédio pra passar a dor, já passaram dor nada, essa queima, essa queima adição nada, tá bem, coceira, então, já me deram remédio pra passar essa coceira, mas parece que não tá funcionando, então vou ficar aqui coçando tudo, feito um cachorro sarnento, tô com cara de zumbi mesmo, parece que tudo é intenso, 100%, a intensidade de tudo que eu sinto, assim, 100%, muito cansado mesmo, viu, nossa, eu tô aqui, fechando o olho, tô na sensação que tô dormindo, mas não tô, e falando comigo mesmo, tô falando com você, o recadinho de hoje, o meu recado de hoje pra você é, ó, olha aqui, bem dentro do meu olho, mas bem dentro do meu olho mesmo, tá, porque o que eu tenho pra falar pra você é, seja feliz, é, seja mega, master, super feliz, não dê, não dê vazão a sentimentos negativos, claro que você tem que viver, mas não dê vazão a esse tipo de coisa, pensa que você só tem uma vida e apesar de tudo ela é sempre bonita e não importa nada, a única coisa que importa é você ser feliz. Acho que isso já é o máximo, né? Ah, deixa eu mostrar também pra você uma coisa, como aqui as horas tem mil horas por dia, eu tô assistindo um vídeo quando eu tô assim bem consciente, quando eu não tô muito cansado fazendo exercícios e também tô lendo muito, aí eu peguei um livro aqui na biblioteca, nem sei porque eu peguei esse livro, não é meu tipo de livro, mas sabe o que eu tô me divertindo? E até uma ideia pra você, se você gosta de ler em inglês, o inglês desse livro é muito fácil, olha aqui ó, o nome do livro é Further Under the Duvet, significa, é traduzindo, teria que ser algo por debaixo do edredom, sob o edredom, uma coisa assim. O livro é bem gostoso, conta-se um relato de uma jornalista, Shopaholic, que também adora produtos de beleza e ela escreveu por um tempo pra uma revista na Irlanda, uma revista que falava sobre moda. O que é legal é que eu me identifiquei muito com esse livro, principalmente com todas essas vlogueiras que tem site no Youtube, onde elas fazem resenhas de produtos de beleza, porque basicamente é o que ela fazia. Só que a forma como ela escrevia é muito engraçado, ela ficava maluca esperando os produtos de beleza chegar. E se uma empresa não mandasse nada pra ela, ela ficava doida mesmo, ligava e falava, mas olha, eu vou fazer uma coisa legal sobre você. Enfim, louca. E conta histórias de viagens dela pra alguns cantos aí do mundo e principalmente da coluna dela que fez um mega sucesso nessa revista. É um livro bem feminino, não tem nada a ver pra homem, mas não deixa de ser gostoso, não seja de ser prazeroso. Se você gosta de ler, é muito gostoso. Eu, pra falar a verdade, eu amo ler, mas eu amo ler em português, porque a riqueza que a gente tem quando a gente lê é muito melhor. Quando você lê um livro, e se você for comparar essa mesma história que já foi filmada, o livro sempre vai ser muito melhor. Sempre. Então, por esse motivo, eu gosto muito de ler livro. Mas desde que eu cheguei aqui na Austrália, eu parei de ler livro em português. Eu assisto muita coisa em português, vídeos sim, porque é rápido e eu sou preguiçoso, mas livro não. Desde que eu cheguei, eu pensei comigo. Não, eu tenho que treinar meu inglês e eu tenho que ler. E mesmo morando seis anos aqui, não pense que meu inglês é fantástico. Ele é 80, 90% bom. E tem muita coisa que eu leio, muita, que eu não entendo. Mas, no geral, eu acabo entendendo o conceito. Então, se numa frase eu entendo duas ou três palavras, mas eu entendo o resto, faz sentido pra mim. Só que o problema é por gostar muito de ler, porque eu gosto de saber particularidades, peculiaridades, coisas que o livro conta de forma tão minuciosa, em inglês eu acabo perdendo isso. Que é uma pena. Mas, de qualquer forma, vale só pra treinar o meu inglês. Então, tá aqui uma dica de leitura. Se você gosta de ler, inglês é muito fácil e é um livro muito divertido. E ó, pra provar pra você que eu gosto mesmo de ler, esse aqui é meu companheiro de todas as horas. Tô sempre com ele. Sabe o que que é? Peraí que eu já te mostro. Esse bichinho lindo aqui que eu amo, o meu Kindle. O meu Kindle tá repleto de livros em inglês. Tem muito livro mesmo. Tem uns dois ou três livros em português, português, mas eu ainda não li, porque eu prometi que eu não ia ler em português. Mas, não sei, fiquei com preguiça e falei, deixa eu ler alguma coisa diferente. Eu gostei da capa, essa capa me chamou a atenção. Só que vou falar a verdade pra você. Entre ler um livro assim e um livro assim, Desculpa vocês que são fanáticos por livro, mas eu prefiro ler aqui. Não dá pra comparar, é muito mais conveniente. Aqui você só aperta um botão na lateral e você muda de página. Além de que, você pode mudar o tamanho da letra. E a sensação que dá lendo isso é que você tá lendo uma página de papel mesmo, porque é um branco perfeito. Você pode ler no sol, eu acho maravilhoso. Eu amo o meu Kindle. E outra coisa, isso aqui é muito leve, né? Então, você carrega assim. E isso aqui é mais pesado, tem conveniência de quando o livro é muito grosso como esse, de ficar abrindo. E ó, não sei, tem gente que gosta. O cheiro do livro sempre é gostoso, é um cheiro muito gostoso, mas a conveniência do Kindle pra mim é tudo. Então, muito em breve, eu sei que eu vou sair daqui, eu não vou poder levar esse livro. Então, eu vou entrar na Amazon.com e vou comprar esse livro. E outra coisa, principalmente em inglês, livro virtual pra e-book, pra esse tipo de leitor, é muito, muito, muito mais barato do que o livro físico. Mas é muito, a economia é absurda. A grande maioria dos livros custam 4, 6 dólares. Então, nem dá pra comparar, né? Coisa que no Brasil é uma vergonha. Que pena que no Brasil um livro custa 40 reais. Isso é um absurdo. Mesmo que você converta pra dólares, isso daria 20 dólares. Um livro aqui não custa isso. Então, por isso, por ser tão barato, as pessoas leem muito. E eu adoro ler. Então, em breve, this book is going to be inside that machine. É isso. Não tem nada a ver com a minha recuperação, mas como ler é uma coisa que eu amo e tá fazendo parte desse processo, tá me ajudando, queria te dar essa dica. Uma dica de um livro interessante, bem feminino, mas gostosinho de ler. Tá bom? Então é isso. Paro por aqui agora e vou tentar dormir. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. E feliz. Tchau. Até parece, né? Tchau.